Começando aqui mais um Diário do Sombra, vamos lá as informações. De acordo com o Globo Esporte, Belete, lembra? Campeão pelo São Paulo, não é não? Campeão da Champions League com gol e tudo, deverá ser o próximo treinador da equipe tricolor do Sub-20. No momento ele está em Barcelona acompanhando a pré-temporada dos catalães, mas deverá integrar a comissão técnica da base já no segundo semestre para ir conhecendo a equipe e a estrutura de Coutia. O mais engraçado é que no outro dia surgiu o boato de que o Kaká seria esse nome para substituir o Alex. E já vi críticas aí dizendo como que vem o Belete, se era para ser o Kaká. Agora temos os críticos de contratação de treinadores da base. A torcida não perde a chance de fazer uma crítica. Segundo assunto de hoje, o São Paulo divulgou uma nova parcial de venda de ingressos para quinta-feira. Agora são 25 mil ingressos vendidos. Não só pela importância de apoiar uma equipe com muitos desfalques, mas o São Paulo precisa muito de torcida no estádio também pela arrecadação. Eu acho que vamos acabar tendo entre 30 e 35 mil pagantes na quinta-feira, o que é um bom público. Terceiro ponto aqui do diário. Hoje, uma estatística, né? O São Paulo jamais foi eliminado no jogo de volta com dois gols de diferença em torneios da Comebol. Estatística sempre mostra o comportamento do passado, mas isso não significa que o jogo já está ganho e a classificação garantida. Tem que entrar em campo como se fosse uma decisão e, conforme o andamento do jogo, aí dá aquela descansada em campo, se possível, vencendo. Mais uma aqui do diário. Há quem diga que Jorge Jesus quer o Wellington, lateral esquerdo, reserva do São Paulo para reforçar o Fenerbahçe. Uma oferta de 3 milhões de euros. Eu, sinceramente, acho que se trata de um atleta que pode crescer muito, tem habilidade, tem velocidade, só precisa ser mais estável, alterna muito boas e más partidas. Para mim, 3 milhões de euros é muito pouco para um jovem promissor, tá bom? Esse foi mais um diário por aqui. Muito obrigado, deixe o seu like.